Gente, bom brincar de perguntas Pode fazer qualquer tipo de pergunta que vocês quiserem Que eu vou responder aqui as melhores perguntas Eu vou repostar aqui nos stories Ah, eu sinto saudade de sair De me divertir, de pumbar De tanta coisa, também de Ai, tanta coisa que eu sinto saudade, sabe? O que, mulher? Falando do meu açaí, a cega gostou do sim Você engole leite, que não é leite Quem quer falar do meu açaí? Vai, cada um Você é via... Ai, que pergunta difícil Fazendo a pergunta Ah, você... Eu não sei nem o que eu sou Ah, é feijão Feijão de teste é gostoso Só de falar, cega a boca e salivou Hum, feijão de teste é o melhor Inclusive Acho que ela não vai fazer esses dias Porque ela tirou um dente Mas o meu feijão de teste agora Eu passei um mês no litoral Quantos dias eu litorei? Hum, ai Trinta dias Mas se você quiser me torar Essa militora a hora que você quiser Ah, ai Vem, militora Ah, militora Ai, é tanta coisa que eu quero fazer Quando acabar essa quarentena Mas a primeira coisa que eu vou fazer é sentar Ai, como eu quero sentar Ai, sentar em um bar e beber Até umas horas Ninguém me tira Ninguém me dá Rapaz, sua namora do que Pare com isso Isso é coisa da sua cabeça Rapaz, isso é coisa da sua cabeça Não fez pra ponte essas coisas não Isso deve ser coisa da sua cabeça Isso é uma das reisinhas da cabeça Assim, ó Esqueça É psicológico Coisa assim, ó Do redor da sua cabeça Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Tudo bom com vocês? Sextou, viu? Sextou já sexta-feira Mas não vamos sextar Só sexta-feira vai sextar A gente vai continuar em casa na quarentena Só de lembrar que mais uma Mais um dia Mais uma sexta-feira do ano Que eu não vou sair Mulher, de manhã cedo Já tá pedindo indireta É o que? Você sonhou com um boy? Sonhou com alguém? Já quer mandar uma indireta? Tô observando aqui Todo mundo fazendo tiktok Mas o que eu queria Tá fazendo mesmo É plock, plock Ei, querida Vem no soco Porque no debosta Seu cabelo não balança Ei, bebê Não se sinta mal Por que tá gostando de dois Porque eu Gosto de quatro Eu...